O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro que queria condenar uma empresa de ônibus de Petrópolis por danos morais pela precariedade dos coletivos. Transporte público é sempre alvo de polêmicas. Em Brasília, frequentemente acontecem fiscalizações nos ônibus coletivos que circulam na capital. Mesmo assim, a população reclama. Faltam ônibus e muitos circulam em péssimas condições. Onde o velho fora de horário, essas coisas assim. Imundo, lotado e o desrespeito dos motoristas com os passageiros, andando rápido. A situação precária dos coletivos motivou o Ministério Público de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a abrir uma ação civil pública. Foram apresentadas uma série de irregularidades nos ônibus de uma empresa que opera na cidade. Para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não ficou evidente que as deficiências apontadas geraram prejuízo à harmonia social dos usuários do transporte público. O Ministério Público Federal recorreu, sustentando que não houve a devida valoração da precariedade no serviço de transporte coletivo. Na segunda turma do STJ, o relator ministro Humberto Matins negou o recurso. Para ele, o pedido de condenação por dano moral coletivo é cabível quando o dano ultrapassa os limites do tolerável e atinge efetivamente valores coletivos, o que não foi constatado na ação. Não é função institucional do Superior Tribunal de Justiça reavaliar, reanalisar toda a prova pericial, testemunhal produzida no decorrer das primeiras instâncias. O Tribunal Superior